7 e 15 ainda é quarta-feira, mas em semana de feriadão é bom a gente sempre ficar atento para a agenda de atrações. E por isso, a repórter Ana Flávia Silva está lá no Museu Municipal de Arte, no bairro Portão, em Curitiba. E é pra lá que a gente vai agora falar ao vivo com ela sobre a Bienal Internacional de Quadrinhos. Boa noite pra você, Ana. Qual que é a programação dessa Bienal? Boa noite, Lucia. Boa noite a todos. A programação é bastante extensa. Vai até domingo, começa amanhã a partir das 11 da manhã, sempre das 11 da manhã até as 9 da noite, desse evento que é o maior do sul do país em termos de quadrinhos. E quem vai contar um pouquinho mais pra gente sobre tudo que a gente vai ter por aqui é o Fulvio Pacheco, da Fundação Cultural de Curitiba, fundação que recebe esse evento aqui mais uma vez, né, Fulvio, quinta edição. O que a gente pode esperar aí para os próximos dias? Então, nesse espaço que vocês estão vendo aqui no fundo, a gente vai receber 200 artistas, né, 200 quadrinistas vendendo suas obras autorais, seus quadrinhos. Além disso, a gente tem 60 convidados em debates, palestras, participando das exposições. São 12 exposições que vão acontecer. Entre esses convidados tem o Desalete, que ganhou o Prêmio Eisner, que é o Oscar Mundial dos Quadrinhos, né. A gente tem o Gidalti, né, que ganhou o Jabuti, né, o Prêmio Jabuti. Então, a gente tem várias quadrinistas super importantes, assim, que vão estar participando. Além disso, a gente tem ações na Gibiteca de Curitiba, a gente tem ações no Jokers, várias outras ações. Também tem várias oficinas, né, e o mais importante de tudo, o gratuito. Ah, isso é bem importante de destacar mesmo. E esse ano tem um tema especial, que é a cidade em quadrinhos, um tema que homenageia um arquiteto urbanista. Isso, então. Na verdade, o homenageado é o Keima Guiri, né, que ele é ligado aos quadrinhos porque ele foi o fundador da Gibiteca de Curitiba, né. O Kei é arquiteto e daí, meio que vinculado ao Kei, o tema foi a cidade, né, a cidade e os quadrinhos, assim, né. Então, é isso que vai ter o tema, tanto das exposições como das palestras. Tá certo, então. Obrigada, Fúvio. Lembrando, então, a partir de amanhã, das 11 da manhã até as 9 da noite, até domingo, aqui no Muma, o Museu de Arte de Curitiba, que fica em frente ao Terminal do Portão, na Avenida República Argentina. Luciano. Tá aí, obrigado, Ana, pelas informações. Um bom descanso pra você, uma boa pra você que vai ficar na capital.